Eu quero falar agora, gente, dessas imagens que o meu querido amigo Diá vai colocar na tela. Sabe o que é isso? Eu quero falar agora que um suspeito de ligação com uma facção criminosa é executado a bordo de um carro de luxo. O crime aconteceu na fronteira do Brasil com o Paraguai. Vejam só essas imagens. Essa é a vítima que está aí nesse carro de luxo. Veja que é uma BMW, carrão de luxo, corpo estendido ao chão. E o meu amigo Marcos Anelo, o meu cabelo caju, divide as imagens com o Marcos Anelo, por gentileza. O meu amigo cabelo caju chega com todas as informações para nós. É mais um daqueles acertos de contas, podemos dizer assim, entre facções, traficantes, na região aí que divide o Brasil com o Paraguai. Marcos Anelo, mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Marcão. Bom dia a todos. Você disse tudo, viu? Trata-se aí de um acerto de contas entre facções criminosas, segundo a polícia. Joaquim Vinícius Miranda Borges tinha 28 anos. Ele dirigia essa BMW quando foi cercado por atiradores. Segundo a polícia, um carro parou ao lado dele e vários homens começaram a atirar. Tudo indica que o Joaquim tentou fugir a pé, mas caiu logo depois. O carro ficou cravado de balas e a cabeça do Joaquim foi dilacerada por dezenas de tiros. Uma cena que assustou muita gente que passava pelo local. Esse crime, essa execução, aconteceu em Ponta Porã, cidade que faz fronteira com o Paraguai, aqui em Mato Grosso do Sul. O detalhe é que em 2018, o Joaquim foi preso junto com a mãe, porque a polícia encontrou na casa deles um arsenal, ou seja, várias armas, inclusive fuzis. A mãe do Joaquim foi absolvida no julgamento, mas ele foi condenado a três anos de prisão. Cumpriu a pena, saiu no ano passado e agora foi executado. Segundo a polícia, ele teria ligação com o PCC, o primeiro comando da capital. Agora a polícia está em busca de imagens de câmeras de segurança para ver se consegue identificar esses atiradores que, segundo as investigações, já fugiram para o Paraguai.